e salve salve rapaziada muito bom dia boa tarde ou boa noite independente do horário que você tá chegando nesse vídeo já deixa aquele likezão se inscreve no canal seus mitos rapaziada e no vídeo de hoje mano eu vim mostrar para vocês as novidades que chegaram no nosso servidor br beleza e muito provavelmente muito provavelmente daqui uns dias eu vou estar mostrando para vocês tudo que vai chegar no servidor gringo também que vai vir para a gente aqui no servidor br tranquilidade então começando esse vídeo de hoje hoje é dia 25 beleza dia 25 e nós já temos aí ó até 50% de desconto no sorte royale então chegou a nós nós esses quem rapaziada de um giro gratuito 25 a gente vamos lá girar para nós ver que que é esse aqui mano vamos lá ver esses quem chegou para a gente hoje rapaziada lembrando que essas coisas aqui primeiro chega na gringa para depois chegar para gente beleza então tá aí ó mano e me fala aí rapaziada o que que vocês acharam mano o que que vocês acharam rapaziada vocês gostaram sim ou não sim ou não vamos girar uma aqui para nós ver que o que que é isso aqui mano olha esse skin aqui ó o pacote força especial esse aqui é um pacote força especial diferente né porque a que a que veio para o jogo há um tempo desse atrás não era desse jeito eu tenho até ele se eu não me engano mas é da hora é tipo é tipo aquelas skin que ninguém usa né eu mesmo não usaria eu não jogaria com essa skin aqui nem sobre a série ficar guardada lá no cofre o tempo inteiro mas essa skin aqui meu amigo essa skin aqui tá topzera mano tá muito topzera a máscara a blusa aí ó o que não combinou muito foi esse rabinho atrás dele né só o rabinho atrás dele vamos rodar um aqui que eu vou tirar aqui vou tirar esse emote aqui ó e tem que tirar outra coisa vou tirar esse panda aqui ó tá confirmar o primeiro giro é grátis certo ou se a gente pega logo ele de primeira vamos ver vai que nós dá sorte pegamos a caixa aqui deixa eu abrir logo o coraçãozinho e vai aumentando o valor beleza ó agora o segundo giro vai para 19 vamos tentar pegar esse giro de 19 aqui vai que dá vai que dá certo vamos lá vamos lá tosse os dedos aí rapaziada vai que dá certo vai 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 olha isso mano e do lado do lado o próximo giro foi para 29 diamante vamos tentando vamos tentando e conforme você vai rodando ele vai aumentando o valor viu rapaziada mano eu tô vendo que eu vou pegar os premitudino vou pegar essa roupa último giro de 49 rapaziada vamos ver girosinho de 49 dimas olá falei rapaziada não dá o próximo giro vai ser 99 diamante provavelmente como mano é muito roubado muito roubado do roubado esse evento provavelmente eu iria girar iria pegar a mochila depois eu iria girar de novo eu ia pegar essa a mp5 ia girar ia pegar aqui e por último e 800 diamante provavelmente já tá pegando esse aqui beleza então vamos ver os próximos eventos que tá vindo aí rapaziada a loja misteriosa eu mostrei para vocês no vídeo de ontem eu já mostrei para vocês aqui ó no vídeo de ontem de ontem a loja misteriosa tudo que veio para mim não veio o passe de elite por 60 diamante porque porque eu já tinha o passe de elite beleza mas você pode mudar aqui ó vai vir aqui esse pacote de pacote carrasco das almas você pode estar pegando eu como peguei 74 porcento de desconto de desconto então para mim de 1499 ele saiu para mim por 389 beleza a gente tá dando a sorte aí de tirar 90 porcento de desconto e você vai estar pegando ele por um valor muito baixo muito baixo mesmo belezinha rapaziada então vamos voltar aqui ó evento que vai chegar amanhã amanhã dia 26 rapaziada colete prêmios grátis amanhã tá aí rapaziada olha só mano isso aqui provavelmente é uma prancha que tá vindo tem um pet tem tem a a frigideira aí ó meu vamos ver vamos aqui nas informações para gente ver direitinho e é provavelmente você quer amanhã deixa eu rodar logo isso aqui confirmar comida de pet é o que a gente sempre ganha nesses eventos eu não sei porque a garanta só dá comida de pet e vamos coletar aqui ó aí você quer para trocar é mas amanhã vai vir para vocês pegarem os prêmios de graça viu rapaz vão poder tá pegando aí as premiações de graça vai que essas missões aqui ó e não é convocação não cara chega onde é que era aqui rapaziada acho que é troca de toque também não ver aqui e olhar aqui para vocês e aqui vocês podem estar pegando o jipe de graça para quem não pegou o jipe o jipe vocês podem estar pegando de graça vão jogar a partida não precisa vocês compartilhar isso aqui tudo igual eu fiz porque eu não sabia direito não tava muito bem informado mas não é necessário vocês é compartilhar isso aqui tudo beleza só basta você jogar a partida tá vendo recrutar uma pessoa jogar uma partida não é necessário você jogar a partida ou você recruta uma pessoa ou você joga a partida então o mais fácil de você pegar esse aqui é você jogando a partida beleza agora se você quiser os tickets aqui aí sim você vai ter que recrutar seis pessoas mas vocês apenas jogando vão pegar dois títulos do ouro royale vai pegar dois títulos de arma e o jipe de graça beleza então vamos voltar aqui ó você que vai ver amanhã já tá para pegar para a gente pegar o evento da maquilar em evento da maquilar e já tá aí no jogo igual já falei para vocês o evento da maquilar e já tá no jogo aí ó vocês podem estar pegando lá girando e pegando o evento da maquilar e pegando o gelo e a nova roupa também tem a svd também tá muito da hora tá muito a svd rapaziada mano esse pacote baga tu tá muito top muito top mano aí lembrando para quem tava me perguntando no vídeo passado a maquilar e não tem efeito de turbo igual o outro carro que a gente tem a lamborghini que a gente tem aí beleza não tem aquele efeito topzinho de turbo então vocês podem estar vindo aqui ó vou girar um aqui de 9 ó girei de 9 você pode estar pegando aqui ó que eu peguei peguei a caixinha aí vou girar mais 9 vamos gastar logo esse diamante aqui ó tirar mais 9 se nós pega pelo menos a rostinho aqui não vai pegar o rostinho por último provavelmente vai vir um rio ia vir um rostinho beleza rostinho do dragão mas você pode estar girando aqui por 9 esse aqui vai sair eu não consegui definir até hoje se é 79 ou se é 19 beleza esse daqui mas você pode estar pegando esses itens aqui girando todos por esse valor e esse aqui é de 200 diamantes de 199 vai sair por 179 ou 119 que não dá para definir que valor é esse para você está pegando é o carro esportivo ou pacote bacatu ou o gelo beleza bora voltar aqui ó promoção do fim de mês promoção de vídeo de mês que veio hoje também para vocês rapaziada promoção de vídeo de mês que veio hoje aí ó e olha só mano olha só essa promoção de fim de mês aqui que viu para vocês hoje mano e aí você quer para trocar viu esse pacote aqui rapaz ela viu muita coisa muita roupinha que dá para mostrar para vocês pegaram 15 diamante hoje 39 por 15 15 diamante tudo aqui ó você vai estar coletando as caixas por apenas 15 de amantes beleza promoção de fim de mês e da garena ó dia 18 rapaziada dia 18 vai vir ó batalha de um novo amanhã onde você pode estar pegando aqui o caminhão monstro petzinho mano tem muita coisa amanhã o vídeo de amanhã vai estar muito insano belezinha então muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui um forte abraço um forte beijo lembrando que a barbinha do noel vai voltar essa semana tamo junto é nóis forte abraço forte beijo deixa bastante like e fui